Música Tempo Bada, Governo Austrália, se apresenta, relatório com a Baprogresso, Projeto Costa Sol. Primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, quarta, neja lá o encontro, o representante especial Gritter Sunrise Austrália, nebe acompanha o rússimo ministro petróleo no recurso mineral Francisco da Costa Monteiro. Há o encontro, o primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, representante especial Gritter Sunrise Austrália, da da Unê Sirahalo Hela Estudo, Projeto Costa Sul, no Nenya Promete e, a Tempo Bada, se apresenta, relatório com a Governo Timor-Leste. Há o informa, o primeiro-ministro, a torre o resultado do rússimo conceito estudo, e, a Tempo Bada, se apresenta, relatório com a Governo Austrália, quando há uma visita, há um processo de saída, há uma observação do projeto. Nenya Vizão Diak-Tebes, o projeto Sira-Nibema Cláudia-Dauk, e a área Costa Sul-Nian, há um nota, e a conexão, um dia, com o aeroporto Suai, com a cidade de Sira-Seluk, e a área Costa Sul-Nian, e, dê-nê, oportunidade de Diak-Tebes, com a Ami Atoré. Tiro plano, e a fulano novembro, o governo Austrália se apresenta, relatório, progresso, projeto Costa Sul, para o Governo Timor-Leste. Emerenciana Martins, Dilma Suzete, GMN.